É um estudo que abrange vários pesquisadores de diferentes áreas e de diferentes instituições com um objetivo em comum. E a gente fez então um modelo matemático para prever a dinâmica da disseminação da doença ao longo da rede aeroportuária do Brasil. Nós temos os principais hubs, que são os centros de nucleação de chegadas e partidas, Rio, São Paulo, Brasília, São Paulo, no caso, Guarulhos, e algumas distribuidoras. Belo Horizonte é mais distribuidora, Campinas e Brasília também é distribuidora. E a gente chama de núcleos de intermediação. E ficou muito claro que alguns pontos do Nordeste, como Recife, Fortaleza e também Manaus, eram intermediadores regionais. Não houve nenhuma medida mais severa ou forte, restritiva, de controle entre as cidades, através dos seus aeroportos, que é justamente quando se dá uma disseminação mais rápida. E foi justamente isso que nós prevemos. Então, antecipadamente, a gente sabia que de São Paulo e Rio, a epidemia se espalharia muito rapidamente na direção de algumas cidades do Nordeste, as que estão sofrendo mais agora. E também sabíamos, com duas semanas antes do primeiro caso acontecer em Manaus, que Manaus seria rapidamente afetada e teria sérios problemas para lidar com isso. Lá atrás, há tempo hábil de obter uma resposta do governo, nós tínhamos um pré-print e tínhamos um press-release em três línguas para poder alertar as autoridades. E foi o que fizemos. Nós enviamos o press-release, que é mais simples, em português, com todas as informações necessárias e também o artigo preliminar para todas as autoridades que conseguimos alcançar. Lá na região norte e parte da região nordeste, é justamente as regiões onde se tem a pior infraestrutura em saúde. E lá na região amazônica ainda tem um outro agravante. Uma grande parte da população tem ascendência de grupos indígenas. E esses grupos indígenas, a gente sabe que têm uma propensão, uma sensibilidade maior a essas viroses emergentes do que as populações que não têm essa ascendência. Então, o que ficou claro é que precisava fazer uma vigilância sanitária severa, que era controlar todas as entradas, fazer o que se chama de rastreamento. Estreamento, qualquer voo chegando de um lugar que estivesse com alta incidência da doença, deveria fazer com que as pessoas fossem registradas e em que, sendo registradas, elas fossem, então, monitoradas por pelo menos duas semanas. Todas as pessoas.